Música Incluir pragas e doenças que atinjam a atividade agropecuária catarinense na lista de desastres naturais previstos no programa Recomeça SC. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos que foi aprovado em plenário e que agora segue para sanção do governador. Criado em 2021, o programa governamental busca estimular a reconstrução e retomada dos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas como enchentes, deslizamentos e ciclones, através de linhas de crédito operadas pelo Badesc. O projeto do deputado aumenta a abrangência do programa Recomeça SC incluindo pragas e doenças no rol de desastres naturais. Uma das preocupações do parlamentar é com a incidência da cigarrinha do milho considerada uma das pragas mais severas da América Latina. Ela vem prejudicando a produção de grãos em diversas regiões do estado sugando a seiva das plantas, transmitindo doenças e trazendo prejuízos aos agricultores ao provocar a perda de toneladas de milho.